Não sei como é que a Frozina é capaz de fazer uma comida assim tão gostosa com o velho trancando tudo, regulando tudo. Fica quieto, Tomás. Alguém já repetiu aqui? Não repetiu ainda, mas vou repetir. Vai nada. Primeiro eu me sirvo. Meu Deus do céu. Ô, Frozina, você fez de novo cenoura, né? Sabe que a Elisa não come. Eu tô fritando um ovo pra Elisa. Tá fritando um ovo? Então deixa fritar. Porque ninguém come ovo aqui nessa casa. O preço que tá, tá querendo o quê? Tá querendo o meu arruinado. Mas é demais. Deixa ela comer o que ela quer. Ela tá magra, feita um varapau. Ela tá precisando comer. Que saco! Mas eu já lhe disse um milhão de vezes pra você não empregar essa expressão aqui dentro de casa. Mas é demais, pai. Tanto dinheiro. Não tem nem dinheiro pra comprar comida. Mas o que é dinheiro? O que é dinheiro? Tá pensando o quê? É uma ideia fixa. Você pensou milionário só porque tem uns imóvelzinhos aí. Os imóvelzinhos. Ai, vocês querem parar com isso, Tomás, papai? Todo dia? É uma pouca vergonha esse bate-boca na hora da comida. Mas você não se meta. Mas rezar um quadrinho nosso, o senhor não lembrou, não é, seu Manu? Para aqui. Só porque cuide. Cuide daquilo que é da sua conta, tá bom? Pois olha, tem uma coisa que é da minha conta. O quê? Ele tá me devendo oito meses de ordenado, seu Manu. Meu Deus. Vou contar pro seu prefeito. E o que é que o prefeito tem a ver com isso? Ele vai me dizendo que dá jeito pra tudo. Delegado, Frozinha. Esse assunto é com o delegado. Então eu falo pro doutor delegado. Mas o inteligente de você se for falar com o delegado. Então me paga o ordenado. Ai, pelo amor de Deus. Olha, com licença. Realmente eu não aguento mais assim. Não dá. Vamos comer, Lisinha. Não, aí vai. Bom, antes que você... Dá aqui. Antes que ela jogue no lixo. Ah, não. É demais. É demais. E demais o quê? Não tem nenhuma doença contagiosa, né? E depois eu como. Eu como mesmo. E como, 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 como e tudo. Tá bom. Preciso aprender a fazer economia. Dinheiro a gente não acha no lixo, né? Dinheiro é a base... Base da porcaria. Eu sei. Amanhã vou sair pra comprar o presente da sua prima. Pobre Rosemary. Tem que ser uma coisa bonita, hein? Tem que ter. Três B. O presente tem que ser bom, bonito e barato. Sobretudo barato. Coisa preta. Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Oh, caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso De menino Quantas vezes Se escondeu Mas Renova-se a esperança Nova aurora Vai, garota, sempre na frente, anda, vai E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos evolui Pra que a vida nos evolui Você tá querendo morrer? Tia! 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 O que é, Miriam? Para de cá! Olha! Parece Papai Noel! Quase que eu passo por cima de você, seu imbecil. Quem é você? Eu estou chegando agora. Tá chegando de onde? Não importa de onde se vem. Não importa pra onde se vai. Se tivesse amassado meu carro, eu metia você na cadeia, seu imbecil. Mas foi o senhor que quase me atropelou. Mas eu buzinei. Vamos embora, Nonô. Não, não, não. Peraí, peraí. Na certa, você tava simulando um acidente pra me assaltar, não é? Ah, é isso. Alguém deve ter dito pra você que eu era muito rico, né? Então você resolveu me assaltar. Mas eu não sou rico, viu bem? Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro! E o dinheiro que está no esconderijo, hein?